Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as três rotinas semanais para alcançar resultados. É isso mesmo que você ouviu, para ter resultados, é preciso ter rotina. Roda a vinheta e a gente volta já já! É isso aí, galera. Três rotinas semanais para alcançar resultado. É impossível falarmos de resultado se não existir rotina, porque rotina está diretamente ligada à constância, ou seja, aquilo que eu falo, faço, falo e faço de forma constante para conseguir obter resultado. E aqui eu vou trazer três rotinas para você que faz muita diferença, pelo menos faz para mim. Veja se faz sentido para você e comece a aplicar isso na tua vida. Então, como é que a gente pode fazer para obter resultados? Primeiro, você precisa entender e ter muito claro de que resultado nós estamos falando. Pode ser que esse resultado seja financeiro, pode ser que esse resultado esteja diretamente ligado à sua carreira, pode ser que esse resultado esteja diretamente ligado a passar em um concurso, enfim. Determine o que é resultado. Quando a gente fala determinar resultado, é importante que você tenha uma visualização muito clara do que você quer alcançar. O que você considera um excelente resultado para você? Primeiro, você vai ter que analisar qual é o contexto e que resultado é esse que você está buscando. Quando eu digo contexto, eu quero dizer o seguinte. Por exemplo, se você disser, olha, eu quero juntar um milhão de reais. Então, qual é o resultado que você está buscando? Um milhão de reais. Qual é o contexto? Financeiro. Isso tem que estar muito bem definido, isso tem que estar muito claro para você quando e qual é o resultado que você está buscando. Quando eu falo quando, é importante você definir uma data. Então, por exemplo, se você diz, ainda no contexto financeiro, falando do resultado que você busca que é de um milhão de reais, você precisa dizer, olha, no dia tal, do mês tal e do ano tal. Então, a visualização do resultado, o estabelecimento do resultado que você busca, com uma data e principalmente o contexto, é fundamental, fundamental para que você consiga ter resultados. E quando você passa a ter clareza disso que você está buscando, do resultado, do prazo e de qual contexto ele está inserido, você estabelece isso como uma rotina, semanalmente analisando o seguinte. Pera aí, na última semana, o que eu me aproximei desse resultado? Na última semana, o que eu fiz que fez com que eu me aproximasse desse resultado? Ou até o que eu fiz que não me aproximou desse resultado? Isso vai fazer com que eu vá lapidando as minhas atitudes, os meus comportamentos e as minhas estratégias para que cada semana eu possa dar passos largos para me aproximar da minha meta. Do contrário, você vai sempre desejar esse resultado e ele não vai passar de um desejo. Ou seja, ele não vai acontecer na prática. O segundo ponto importante para você estabelecer uma rotina, não basta só ter a visualização do resultado. É preciso aprender algo novo. O que você precisa aprender novo toda semana? Analise, essa semana, o que você precisa aprender de novo que vai te aproximar do resultado que você está buscando? Toda semana é importante que ela seja um marco que determina o aprendizado de algo novo. E como é que você vai aprender esse algo novo? É através de uma leitura? É através de um mentor? É através de um curso? É através de um vídeo aqui no YouTube? É através de um estudo específico? É através de uma troca de ideia com alguém? Enfim, é extremamente importante que toda semana algo novo seja aprendido. E aí você pode dizer o seguinte, mas espera aí, eu preciso ter total habilidade sobre isso? Eu preciso aprender isso e desenvolver isso como ninguém? Não é disso que nós estamos falando. O aprendizado é uma coisa. A habilidade para colocar o aprendizado em prática é uma outra história. Então, só para a gente recapitular aqui, nós precisamos visualizar um resultado, estabelecer esse resultado que nós buscamos entre contexto e data e precisamos aprender algo novo. Toda vez que você estabelece um resultado, observe o seguinte, eu sempre digo que é importante a gente considerar o seguinte, se nós estamos estabelecendo um resultado que nós queremos alcançar, certamente alguma coisa está faltando, algo eu preciso aprender. Porque se eu não precisasse aprender algo, certamente esse resultado que eu estou estabelecendo hoje já seria o meu presente e não o resultado que eu quero buscar. Então, eu preciso entender o que eu preciso aprender. Quanto tempo eu tenho para chegar até lá? Ah, eu estabeleci um resultado que eu quero alcançar daqui a três meses. Se eu estou falando de três meses, estou falando de pelo menos, pelo menos, 12 semanas. Então, eu preciso, em tese, aprender aí no mínimo 12 coisas ao longo dessas semanas, para eu conseguir chegar no resultado que eu quero. Então, nessa primeira semana, o que você precisa aprender? É um comportamento que você precisa mudar? É uma habilidade que você precisa começar a colocar em prática? É algo que você precisa desenvolver? O que, de fato, você precisa aprender? O quê? Isso tem que estar muito claro para você. Não existe alcance de resultado sem rotina de aprendizado. Anota isso. Não existe alcance de resultado sem rotina de aprendizado. Quando você estabelece uma rotina de aprendizado, significa que a cada semana você está muito melhor que a semana anterior. E, certamente, você está se aproximando do resultado que você havia estabelecido. E o terceiro ponto importante é, tudo aquilo que eu aprendi precisa, de fato, ser colocado em prática. Não adianta você estabelecer um resultado que gostaria de alcançar. Sabe a data, sabe o contexto. Estabelece as coisas que você precisa aprender nesse período. Começa a trabalhar para aprender essas coisas, mas esses aprendizados não são colocados em prática. Eles precisam ser colocados em prática. Por exemplo, se você estabeleceu, no exemplo que eu disse lá no início, que você quer juntar um milhão de reais, e aí você estabelece que, ao longo desse período, você precisa aprender a poupar, aprender a investir, aprender a fazer uma série de coisas com relação ao seu dinheiro, você precisa colocar isso em prática. A partir do momento que você aprendeu a investir, você precisa começar a investir. Nem que seja pouco, nem que seja lá os 100 reais, os 200 reais, os 300 reais. Você precisa começar a colocar aquele aprendizado em prática. Do contrário, você não vai se aproximar do seu resultado desejado. Se você precisa começar a aprender a poupar, você começa a criar uma estratégia para poupar, e começa a colocar isso em prática. Certamente você vai conseguir poupar. E a mesma coisa se você precisa emagrecer, a mesma coisa se você quer estabelecer uma rotina de resultados focado em treinos, enfim. Você precisa, resumidamente, visualizar o resultado que você quer alcançar, em termos de contexto, em termos de prazo. Precisa determinar as coisas que você precisa aprender para conseguir ter esses resultados, e precisa colocar essas coisas que você aprendeu em uma semana, colocar em prática na outra. Mas na outra semana, você já tem que estar aprendendo uma coisa nova, para colocar em prática na outra, e assim sucessivamente. Naturalmente, você vai entrar em um ciclo de visualização de resultado, aprendizado e prática. Visualização de resultado, aprendizado e prática. Praticando essas rotinas semanais, é impossível você não alcançar resultados. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Praticando essa rotina.